Fala família, chegamos e como combinado a gente não demorou, hein? A gente não demorou dessa vez, diz aí, caneta e papel na mão? Se não, vai lá, busca que a gente espera aqui Enquanto isso, quem não é inscrito no canal, vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificações que tá aqui embaixo E já deixando aquele joinha pra fortalecer o canal Pegaram a caneta, pegaram o papel, a Rê vai soltar a abertura E na volta a gente já vai com indicações direto, tá? A gente se fala daqui a pouquinho Ligadas pelo desejo Uma atração inevitável Um plano perigosíssimo Nessa ousada produção estadunidense do ano de 1996 Kirk, interpretada pela atriz Gina Gerson e Violet, interpretada pela atriz Jennifer Tilly São duas sedutoras mulheres que se envolvem num ambicioso jogo de perseguição e poder Tudo começa quando Kirk, recém saída da prisão, consegue um emprego de encanadora num prédio Em que ocorre lavagem de dinheiro para a máfia E Violet, nada menos que a namorada de um dos poderosos chefões da mesma, pode-se dizer assim Atraz sua atenção e vice-versa O interesse é imediato e mútuo entre ambas as partes O que com certeza nos garante ótimas e intensas cenas Porém, o que tende a não passar de flertes e olhares provocativos Toma rumos pra lá de inesperados Especialmente quando cansada da forma que é tratada em seu atual relacionamento E disposta a iniciar uma nova vida Violet propõe a Kirk que a ajude a enganar seu parceiro Tirando dele algo que não lhe pertence Estamos falando de 2 milhões de dólares 2 milhões de dólares que podem custar muito, muito caro Haja nervos Então se você gosta de drama suspense Ligadas pelo desejo que originalmente se chama Bound É a boa pedida de hoje E vale super, super a pena Podendo ser encontrado na internet com os dois títulos Inclusive aqui no Youtube, dublado no link que deixaremos abaixo do vídeo Ou preferindo o legendado Basta pedir um help que te damos aquela forcinha na busca, ok? Segundo filme, Duck Butter Em algum momento da sua vida Já imaginou conhecer alguém e ficar 24 horas com essa pessoa Vivendo o dia de uma forma intensa? Eu me refiro intensa em todos os sentidos Mais um filme que tem cenas fortíssimas E se é o tipo de filme que você gosta e procura Duck Butter está aí Duck Butter é um filme do ano de 2018 Independente, simples, mas um pouco reflexivo Ele mostra o relacionamento de duas mulheres que acabam de se conhecer E de uma forma maluca Uma delas propõe que elas fiquem juntas a partir daquele momento Por 24 horas inteiras E é exatamente nesse período de tempo que elas vivem intensamente como um namoro Até os principais desafios de um Essa intensidade acaba que ajuda uma a outra a encararem seus fantasmas e dores do passado Nima, que é a atriz, foi despedida de um papel que seria importante para ela Sérgia Sim, esse é o nome dela Porque a sua mãe, quando estava grávida, queria porque queria que fosse um menino E acabou deixando o nome masculino mesmo Sérgia é cantora e compositora E guarda dentro de si sentimentos não resolvidos por sua mãe Desde sua infância Uma mulher trans em busca do verdadeiro amor Uma hétero confusa em como deve ou não se sentir perante novas descobertas Rick e Francesca são duas garotas que vivem em Keitank Precisamente em uma cidade atrasada onde o preconceito ainda fala alto Fala não, perra Rick, interpretada pela atriz Michelle Handley Também transgênero na vida real É uma sonhadora nata que tem como maior ambição de vida Se mudar para New York um dia E estudar em uma escola de design e de moda Se tornando uma grande estilista Mas, por enquanto, tudo que possui é seu trabalho de barista A família que apoia incondicionalmente E seu único melhor amigo Rob Claro, isso até conhecer a bela Francesca Interpretada pela atriz Alexandra Tustin A atual noiva de David Um de seus desafetos do passado Agora um oficial da marinha americana De quem se torna amiga E por quem, inevitavelmente, se apaixona Com o decorrer do tempo Para nossa alegria, sendo logo correspondida Mesmo que coisas aconteçam depois Abafa Seguindo a linha tradicional de toda comédia romântica O filme traz uma história de amor Que começa morna, esquenta e, por fim, transborda Porém, com o gritante diferencial De se tratar de uma história lésbica Com muita representatividade LGBTQIA+, mas que vai bem além Temos climão Climinha Enes revira voltas E os detalhes de cada cena O torna especial Sem forçação de barra Trazendo um roteiro doce Encantador Que o desfecho talvez não agrade Uma massa inteira Mas que, sem sombra de dúvidas Não altera a qualidade da coisa toda Nem da mensagem positiva Que vem a ser passada Super recomendo Do boy meets girl Pode ser facilmente encontrado na net Mas, para quem não tem sorte na hora da busca Abaixa está o nosso e-mail Caso queira ajuda, ok? Uma última curiosidade A protagonista, Michelle Handler Tem um canal aqui no YouTube Comentando sua transição de homem Para mulher E foi através dele Que ela recebeu a proposta De fazer parte do elenco Mesmo nunca tendo atuado Em nada do gênero Arrasou Já chegou chegando, hein? E essas foram as indicações de hoje Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam assistir os filmes Já sabem Não conseguindo encontrar sozinhos Peçam help Que a gente vai ajudar Com todo o prazer do mundo Vocês a procurarem O nosso e-mail está sempre aqui na descrição Tá, pessoal? Ah, falando do Instagram Algumas pessoas têm questionado Por que eu não estou mais tão presente no Instagram A correria voltou, galera A correria voltou A gente está sempre preparando material para vocês Então, no Instagram Eu não me faço tão presente Mas eu sempre estou lá postando alguma coisa Eu só não estou mais tão presente Quanto eu estava antes no direct Infelizmente Ou felizmente, né? O tempo não está colaborando muito Mas fiquem ligadinhos A gente sempre vai arranjar formas De estar pertinho de vocês Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti